Música Aqui com as duas capas da revista Invisão São duas celebridades que estão aqui nesse evento Vamos conversar agora primeiro com Mariana Versosa Tudo bom Léo? Tudo ótimo Mariana, você que é capa, como você está se sentindo nesse momento? Então Léo, a parceria com a Invisão foi maravilhosa O Jefferson e a Gigi, o Alan, você também Foi um dia super legal, descontraído A gente conversou bastante, principalmente sobre a Yogomania Que é a novidade que eu trouxe para Manaus um ano atrás Então é uma empresa que está se dando super certo A aceitação do público está sendo maravilhosa Que é um produto diferenciado É um frozen de iogurte italiano, para quem não sabe Super saudável, uma opção muito mais nutritiva E muito mais saudável também do que um sorvete tradicional Do que uma sobremesa tradicional Baixa caloria, tem lactobacillus que é de digestão Além de você ter todo aquele apelativo para o nutricional mesmo Para o nutritivo que é a tendência Você ficar preocupado com a saúde E é isso que a gente está tentando trazer E sem tirar a parte do saboroso Além de ser saudável, ele é delicioso Então está tendo uma aceitação ótima Nós abrimos a primeira loja no Amazonas Shopping Em menos de um ano abrimos aqui no Manauara Temos um quiosque no Cajim e estamos abrindo uma self-service no Manaus Plaza mês que vem Então convido todo mundo para quem não conhece Vem conhecer a Yogomania Porque vocês não vão se decepcionar E voltando a falar da Invisão A parceria que nós tivemos Então foi um dia super gostoso Nós conversamos bastante, várias risadas E as fotos saíram maravilhosas O pessoal super profissional Então foi muito legal mesmo Bem, voltando um pouquinho ao iogo Ele é um iogurte altamente natural Para quem malha, quem gosta de se manter em forma E tem um corpo bacana Mas me diz aí, como você teve essa ideia de trazer ele? Então, eu morei sete anos fora, né? Daqui de Manaus E trabalhei, estudei, trabalhei fora também E numa das minhas viagens de trabalho eu conheci o Frozen de iogurte nos Estados Unidos E a primeira vez que eu experimentei eu pensei por que não em Manaus Então eu resolvi trazer e a minha família me apoiou 100% Que se não fossem eles eu não teria conseguido Eu, minha mãe, meu pai ainda me apoiam até hoje Me ajudam em tudo, graças a Deus E a gente foi explorando, foi fazendo consultoria Fomos para a Itália buscar realmente o melhor mesmo Porque a gente queria trazer só se fosse o melhor Então fizemos parceria na Itália Fizemos parceria em São Paulo E criamos a iogomania Que é o que está aí Que eu espero que todo mundo conheça Porque realmente está muito legal Bem, não é só tão bom e gostoso Mas o atendimento da iogomania é excelente, não é verdade? Isso é uma preocupação muito grande também da empresa O atendimento que a gente procura fazer com que seja 100% Então os funcionários da iogomania fazem workshop de treinamento De atendimento ao consumidor de dois em dois meses Com profissionais aqui de Manaus Que tem profissionais muito bons na área E também profissionais de São Paulo E a gente procura sempre ressaltar isso Que o atendimento ao cliente é tudo além do produto bom E outra coisa legal também que a gente trouxe para a iogomania Foi a versão de produtos diet Que aqui em Manaus é muito escasso Nós temos bastante pessoas que são diabéticas E até a gente mesmo que quer cortar o açúcar Então a gente oferece essa opção E a gente também oferece produtos sem lactose Muita gente que é intolerante E a gente procura oferecer isso para o público mesmo Esse diferenciar que aqui em Manaus estava escasso A gente está procurando suprir E está tendo uma aceitação maravilhosa Bem, nós falamos tanto e o público aí de casa Agora deve estar muito curioso para saber onde que tem Onde a gente pode encontrar? A gente pode encontrar no Amazonas Shopping Na prática de alimentação no segundo piso Aqui no Manauara Também no segundo piso, no piso Castanheira Nós temos um quiosque na Academia Cajim No térreo E mês que vem a gente está abrindo no plato A gente do lado do cinema E vai ser self-service Que é uma novidade também Muito obrigado Mariana Agora vamos aqui com a doutora Carla Biagi Tudo bem doutora? Tudo bom e você? Muito bem O que você está achando da festa? Ah, está ótima Eu estou me sentindo muito honrada Por ter sido convidada para ser a capa Da Invisão Trabalho muito técnico Gostei muito do trabalho da equipe E desejo muito sucesso para a Invisão Além da capa Você teve páginas internas que falam um pouco da sua personalidade Do que você gosta Como é que é? Sim Eu falei de algumas coisas relacionadas ao meu trabalho Também a minha vida pessoal Minha família Então assim, foi muito legal esse trabalho Porque eu me senti bem à vontade Sou delegada de polícia E agora estou como presidente da comissão de disciplina da polícia civil As pessoas têm essa visão de que uma delegada É uma pessoa grosseira, bruta, algo parecido Como você se lida com esse estigma? Olha, na verdade isso é um estigma que infelizmente existe na nossa sociedade Mas nós já estamos conseguindo demonstrar Que isso não é verdade Que na verdade o delegado é a primeira pessoa que o povo procura Então ele tem que ser o mais amável possível Ele tem que ser o mais prestativo Porque quando a pessoa procura a polícia É porque realmente a pessoa está precisando Então Esse estigma de que todo policial é grosseiro Todo policial precisa ser truculento Não, não existe isso Eu posso falar por mim E por vários colegas que conheço Que todos são excelentes profissionais Gostaria de agradecer também a oportunidade Da revista Em Visão E toda a sua equipe E também a VR Estamos agora aqui com três jovens business Que saíram na revista Que o Jefferson vai apresentar um pouco para vocês aqui Vamos lá? Muito bacana, né, Léo? Aldine Empreendedora do segmento de beleza Dona de um estabelecimento maravilhoso Aldine Vamos falar um pouco do salão? Vamos O salão, esse ano de 2011 Vai vir inovando com a área da estética A área de massagem, de limpeza de pele E a gente também vai estar apresentando um coquetel lá Com o pessoal da revista, né? Para lançar essa nova fase do salão Que é a parte de estética Muito bacana isso, né, Léo? É verdade Bem, o pessoal de casa aí quer conhecer Quer saber onde é, onde fica? Fica na João Valério, São Geraldo, número 58 Muito bacana Agora, Jéo, se apresenta para a gente os outros dois Olha só, muito cavaleiro ele Olha, ele pegou e passou A Ana, a Ana, a Ana é nossa queridíssima amiga também, né? Trouxe uma marca muito bacana para Manaus Que é a Planet Marca de sucesso a nível nacional e internacional também Vamos falar um pouco da Planet? Nossa, a Planet Girls é uma marca, assim, que todo mundo no Brasil conhece, né? É uma marca que veste da jovem senhora, adolescente E está bombando Pega as melhores atrizes da vez para fazer a coleção E, assim, eu trouxe para Manaus Estou com três anos Mas já trabalho há dez anos com a marca Então já sou, assim, queridinha deles E estou trazendo muita novidade para 2011 Lançamos agora a Planet Shows Que é só a parte de acessórios, sapatos e tudo E vai vir muita novidade A parte de cosméticos Nossa, a gente está com infinidade de produtos Tudo Planet Girls Incluindo até pendrive, notebook Nossa, assim, 2011 está repleto de coisas novas para a gente E aí vamos convidar vocês todos para nos fazer uma visita Na rua João Valério No Centro Comercial Itália E conhecer a infinidade de produtos que a Planet tem para vocês Serão todos muito bem recebidos pela equipe da Flores Até mais Alistair, né, Léo? Alistair é empreendedor de sucesso, gente Eu queria falar um pouco dele Porque a matéria dele é uma das que mais vai render Porque esse homem é conhecido em Manaus, né? É verdade E eu queria que você falasse um pouco, Alistair Para a gente do teu empreendimento Bem, eu já estou nesse ramo há uns dez anos E agora eu abri uma nova loja, né? Com um novo conceito de tinta É a Tintex Lá na Cachoeirinha Na Castelo Branco E a gente está com as seis melhores marcas de tinta Coral, Souvenil Aikine, Hidracor E o conceito novo É que nós criamos o Disque Tintas Você na sua casa, na sua obra Você liga Entendeu? Vai um funcionário lá Ver o que você está precisando Anota Você não precisa sair de casa Entendeu? A máquina de cartão de crédito vai até você Entendeu? Você passa Parcela sem juros Não tem problema nenhum A gente facilita a sua vida de qualquer maneira Muito obrigado Agora TV Manaus Revista Invisão O que o senhor achou da revista Invisão? A revista Invisão Ela traz muita novidade Aqui para a região de Manaus E a gente sabe que Aqui em Manaus Cada dia mais Você tem um público mais exigente Tanto na mídia Quanto no trabalho médico E a Invisão Ela traz uma qualidade superior Ao público de Manaus Eu gostei muito da nova inauguração Da nova formatação da revista Invisão Traz muito mais informação E isso engrandece mais O serviço que a gente presta Na cidade de Manaus É verdade gente O doutor Cabral é um cara Que ama de verdade o que faz Não é isso doutor? Bem Eu sou apaixonada pela cirurgia plástica É fácil de perceber Na verdade O trabalho do cirurgião plástico Precisa de muito amor O que faz E muita dedicação O que faz também As pessoas de casa Querem saber aí Qual é a informação nova Que o senhor passa na revista? Na verdade O que a gente traz na revista São algumas informações Que as pessoas já conhecem Mas sempre tem alguma novidade Na cirurgia plástica Cada ano Uma delas é que Existe a possibilidade agora De você usar A célula tronco Na cirurgia plástica também É claro que eu não vou dar Muitos detalhes agora Vocês tem que ler a revista O fluxo de homens Fazendo cirurgia plástica Está aumentando? Sim Agora a gente vê Cada vez mais Os homens estão se cuidando mais Estão se vestindo melhor E estão se apresentando melhor Para o meio A gente sabe que O sucesso profissional do homem Também está ligado Da aparência estética dele No nosso consultório Os homens estão crescendo Aos poucos Mas ainda não conseguem Chegar próximo das mulheres São muito mais vaidosos Procuram muito mais cirurgia plástica Estamos agora Com o diretor-geral Da revista Em Visão Jefferson Tudo bem? Tudo bem Eu quero agradecer A presença do programa Mais uma vez A TV Manaus Está com a gente sempre Eu acho que isso É engrandecedor É bacana A gente enaltecer isso E mais uma edição pronta Essa revista É como se fosse um filho Como é ver esse filho pronto? Isso é bacana É uma pergunta bem inteligente Para quem estreou hoje Que a gente chegou E disse assim Hoje ele vai estrear Vamos pegar ele como repórter Por um dia O Panda Adorou a ideia Eu quero aqui Mais uma vez Enaltecer o Panda Assim Ver um filho pronto Como você usou É muito bacana Porque nós passamos Três meses Produzindo uma revista Entendeu? E o mercado editorial De Manaus Está crescendo muito Mas o que eu queria Ressaltar aqui É o seguinte Nós não conseguimos Nada sozinho Sabe? Se não fosse a VR O empreendedor Ademia Lidiane O grupo da Arsenal Flagship Se não fosse os patrocinadores Da revista Os empreendedores Nós não conseguimos Ter êxito Porque ninguém chega A lugar nenhum sozinho Poxa Nós estamos vestidos Da cabeça aos pés Com as lojas Que abriu as portas Aqui tanto pela Flagship Como a VR Então eu acho que nessa hora A gente tem que agradecer O parceiro Que fez o filho junto O filho é de todo mundo Na verdade A Invisão Tem várias mães E vários pais Bem A revista Ela veio com uma nova cara Uma nova qualidade Que isso é o que os clientes exigem Porque ela é uma revista Focada ao Jovem Business Isso não é verdade? Isso é verdade Você falou tudo A gente trabalha Para o Jovem Business Para o público AA E eu quero aqui agradecer O Alan O Alan Portilho Que eu acho que é o grande cara Que deu uma nova cara Para a revista A grande pessoa Que deu uma nova cara Para a revista Se você pegar As revistas internacionais A gente está dentro De todo o padrão internacional Você pega uma Vogue Internacional E vê que foi trabalhada Essa nova programação visual Antes da gente finalizar Eu quero desejar Um feliz ano novo Para todo mundo Sabe? Eu quero citar Alguns nomes aqui Que eu acho De uma extrema importância O doutor Cabral Jun Que acabou de dar Entrevista para você A minha irmã Que ela não gosta De estar à frente Mas é o anjo da guarda Do Jefferson Cunha Eu quero agradecer Toda a imprensa Que esteve aqui Mais uma vez Uma quantidade muito grande De programas de televisão Eu quero agradecer A equipe da loja Que sempre recebe a gente Com muito carinho Sabe? O gerente Tanto da Sinal Flagship Como o que vocês estão vendo A imagem deles aí Que eu estou passando Quanto aqui da VR Entendeu? Eu quero agradecer também Ao meu padrinho A Valderia Ariosa Junho Que depois nós vamos Mandar para ele O DVD Eu acho que ele É uma pessoa Merecedora de ser citada É um cara que acredita No talento Da Invisão Acredita no seu No da Larissa De todo mundo Que ele ajudou A ser o que é hoje E dizer que vocês Tenham um Feliz Natal Um ano novo maravilhoso Agradecer a você Que é o nosso parceiro Que está ali com a gente Todo dia dentro da agência Agradecer os familiares Dos modelos E da equipe E a minha mãe Que é a razão maior De eu estar aqui hoje Mais um lançamento De uma revista E fiquem aí Com a programação Da TV Manaus Obrigado Tchau gente Banda Parabéns Pela equipe E as pessoas Que estão aí por trás Também Que são pessoas Humildes e simples Mas que tem um trabalho Maravilhoso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri